E aí galera, tudo bom? Aqui é o Amado do Canal Manteiga Hoje a gente vai fazer um bem pro mundo inteiro A gente vai fazer um bot e ganhar a primeira vitória royale Eu vou encontrar um bot na partida e eu vou cuidar dele até o final E proteger o nosso bot como se ele fosse um tesouro mais incrível desse mundo Eu sou muito boazinha, né? E por eu ser boazinha assim, acho que eu mereço um prêmio Que tal você me apoiar na loja do Fortnite? É muito fácil, você vai lá em código de criador, colocar e apoiar a manteiga Escreve manteiga, você vai estar me apoiando e aceita Não se esqueça de sempre renovar, tá bom, gente? Isso me ajuda demais e logo vai também nos sorteio pra vocês, meus apoiadores, tá bom? Muito obrigada e se você já tá curioso, já vai deixando o like aí e bora pro vídeo Eu já vou ser tipo uma babá de bot, vou ter que ficar cuidando dele, dar shield pra ele Cuidar pra ele não se machucar Deixa eu pegar já que esse baú que tá aqui em cima Que eu preciso de algumas curas, shield Tudo que vier é bom Caraca Tudo que vier é inclusive um RPG, né? Eu já tenho que cuidar pra não explodir meu bot sem querer Vamos tentar encontrar algum shieldzinho Deixa eu puxar assim minha 12, vem aí, 12inha Eu tô fazendo tudo isso ali no meio da água, eu tenho um negócio pra pescar, né? Ah, achei que era um shield e na verdade é só uma pistola Vamos lá, gente, eu tô vendo tiro aqui atrás A gente já vai atrás de um bot pra gente começar a proteger Porque quem eu encontrar vai ser o campeão dessa partida Temos uma pessoa aqui Deixa eu ver qual é a skin deles pra mim ver qual que é o melhor Aham E aí, o Iconic? Ah, você não, você vai morrer Eu escolhi o cara de baixo, você não vai ficar comigo não Diga não aos Iconics na partida Ele não era bot, velho, ele tá me assistindo Eu devia ter matado o Iconic mesmo Ele não era um bot Ó, o cara que eu escolhi, ele matou uma pessoa Já vemos que o cara já é bom, hein? Vamos lá salvar ele, ajudar ele em tudo que ele precisar Não posso me perder dele, qual que era a skin dele mesmo? Ah, aquele com... tem um... Um cabelo assim Deu pra entender, né? Ele tá indo pra safe, ele é esperto Ele tá atirando no pessoal Não vai pra lá não, velho Se você for pra lá já era, mano Vai, vai embora, recua Isso, recua, que eu tô chegando agora Deixa eu ir quietinho aqui, senão ele vai querer me atirar Caramba, ele... ele... ele quer muito ir pra briga Ó, o cara que tá ali Boa, já matei um Ele tá brigando com o cara ali Eu só não tô entendendo com que cara que ele tá brigando Ele constrói e começa a atirar na própria construção dele, velho Cara, maluco Se você matar meu amigo, cara, você é um cara muito morto Você entendeu o que eu disse pra você? Aqui é meu amigão Ó, meu amigão Cadê o meu amigo? Cadê o meu amigo bote? Ah, ele tá me atirando, ele tá aqui Ai, que susto, achei que eu já tinha perdido ele já Nossa, eu tava já toda assustada aqui Morrendo de medo que eu tinha perdido meu amigo bote Mas ele já quer me bater, né? A gente já sabe que ele tá com raiva de mim Beleza, eu vou entrar aqui no lixo Ele nem vai saber, ele nem me viu Que nada, ele tá vindo aqui pro lixo Para aí, já, eu só quero a amizade com você, amigo Sabe aqui Vem pra safe, vem pra safe Meu Deus do céu, cara, tu é muito... Nossa, ele tá lá longe Vou ter que ir atrás dele, eu não posso deixar ele ficar longe de mim Ó, 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 ó Ele vira pra trás e começa a me dar uns tiros O que ele tá fazendo pra cá? Eu não sei o que ele tá querendo fazer pra cá Mas ele quer luchar, eu acho Se liga, se liga O cara é nato Ele sabe construir, ele sabe... Ele sabe fazer as coisinhas dele, né? A gente tem que dar um voto de confiança pro meu amigo Um chudão! Caramba, que sorte é essa que a gente achou um chudão? Eu não posso ficar muito tempo, porque eu não sei onde meu amigo tá Vamos ver o que a gente consegue fazer Será que a gente consegue matar aquele bote? É o Iconic Eu não acredito que esse cara ainda tá vivo O bote amigo já vai me seguir? Vem, bote amigo! O bote amigo, caramba, velho Ele é muito bom! Travou! De novo, se travar e bugar! Antes de vez que eu tava jogando, gente O jogo bugou e travou E eu morri pro bote Pink foi pro outro lado Ah, não Pink tá lá, ó Vem, Pink, vem, vem, vem! Isso, Pink! O que que deu? Eu não consigo andar! Tá me zoando, velho Preciso matar esses caras antes que dê ruim Que coisa mais difícil matar um bote! Peraí, peraí, peraí Vai, mira! Matei ela Sem problema Agora tamo com o nosso bote amigo Que já tá vindo pra me matar Vem cá, bote amigo! Não precisa ter medo de mim Mais um peixoto agora Infeliz Tá vindo pra cima de mim! Meu bote amigo tá ali, gente Eu acho É pra ele tá por ali Ah, ele tá aqui, ele tá aqui Tá, toma isso aqui Agora se cura rapidinho Ninguém tá vendo a gente se curar O bote amigo tá por aqui Ele tá vindo Ele tá vindo pra cima Ele odeia a gente Eu já tirei isso da minha cabeça Eu sei que ele nos odeia Pelo menos a gente tá cheio de cura, né? Cheio de a gente não tem nada Mas cura a gente tá cheio Eu acho que ele quer matar muita gente Ele não quer nem ganhar a partida Ele só quer vir matar a gente, galera Eu tô tentando salvar ele De todo aquele tipo de forma desse mundo E ele quer ficar me matando Mano, ele foi do outro lado do mundo Só pra me matar Eu falei pra vocês que ele odeia a gente? Para de atirar em mim, cara Eu só quero te ajudar, maninho Pera aí Mano, bro Você tá querendo matar meu amigo bote? É isso que eu tô vendo? Aê, boa Matamos o cara, vai Curtindo o amigo bote Pega aí, cura Pega cura, é isso? Ele tá pegando cura, gente Eu não consigo acertar um tirando esse cara lá Sério mesmo? Ah, ele tem sniper Aí fica fácil matar os outros Exatamente Fica muito fácil ele matar os outros Exclusive meu amigo bote Ah, amigo bote Não saia Tem cara de sniper Fica aí, mano Tem um cara aqui embaixo Ai, fantasminha Fantasminha, sai daqui, velho Boa, matamos Amigo bote, venha, venha, venha Tá tudo limpo Pode vir Segue eu, segue eu Que tá tudo limpo aqui, amigo bote Será que é hoje que a gente vai fazer um bote campeão? O meu amigo bote já tá vindo Ele meio que me odeia, tá, galera? Só pra deixar bem claro isso Ele nem tá preso É só ele se agachar que ele consegue ir embora Ele tá fazendo drama Vocês tão vendo o drama que ele tá fazendo, né? Ah, eu e mais um e o nosso amigo Fica aí, fica aí, bote Bote Eu agora consigo te salvar Vem cá, vem cá, vem cá Presta atenção Presta atenção Vem pra cá Amigo Beleza, boa Consegui me acertar Pelo menos faz isso com o inimigo, né? Porque eu e você queremos a mesma coisa Vitória pra você Amigo bote Não, amigo bote, para Agora é sério Para aí, rapidinho Eles tão brigando Sai, Batman 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 Eu consegui matar eu e o meu amigo A gente vai conseguir dar vitória pra um bote A gente conseguiu dar vitória pra um bote A gente conseguiu Ok Vamos lá, galera Ele tá se curando Ele tá se curando Deixa ele se curar Você vai me matar, amigo bote Venha Atira em mim Rápido Atira, atira Vai, amigo Boa Mas você me mata Deixa eu dançar aqui pra ele me matar Acerta, velho A maior dificuldade dele é agora acertar Acerta, bote Nice, mano O bote conseguiu a vitória Royale E ele vai dançar? Ele vai dançar ou não? Que nada Ele tá procurando outro inimigo Vamos ver o que o bote vai fazer Depois de ganhar essa partida Ele ainda continua jogando E o mais engraçado Que o Fortnite não travou ele Porque assim, quando uma pessoa ganha Depois de alguns segundos Você trava Não consegue se mexer E ele Tá se mexendo Tá tipo procurando alguma pessoa Galera, o único porém agora É que como eu tô no level 9 Pode ser que eu comecei a ir com players de verdade Ai, tem um cara comigo Eu só achei Com a varinha de pesca Tá achando que eu sou o Harry Potter Pra fazer magia com essa varinha, mano? Ai Como eu falei pra vocês Eu posso tá caindo agora com Pessoas de verdade E Ele não tá me atirando E ele tá vindo com um negócio aqui Que isso, mano? Eu sou desumilde Não, como que eu coloco a armadilha? Sai Vem cá, vem Vem cá, vem Vem cá, mano Ai Mano, tá me zoando, velho Caralho, vem cá Não acredito que eu consegui fazer isso, velho Ele achou que eu era um bote Cês viram? Pink Gluposo Toma essa aguinha Já era pra vocês, é gotinha? Eu sabia que ele não era bote, gente Ele matou muito rápido a Pink Eu ia pegar a Pink agora pra proteger Vou ter que procurar outro bote Tem construção aqui Provavelmente deve ter alguém Botezinho, botezinho Encontramos um bote Vamos ver se esse cara é bote Vamos ver aqui a jogabilidade dele Sei não, ele tava pegando material É hora da verdade A gente vai ver o jeito que ele atira O jeito que ele tá Indo Pra ver se ele é bote Ó, ele tá vindo Eu não sei dizer pra vocês Por isso que eu tô testando aqui pra ver Eu acho que ele não é bote, gente Eu acho que ele é só uma pessoa que joga mal Esse cara com certeza não é bote Eu tenho observo Eu só não tenho certeza que ele não é bote, gente A gente precisa matar esse cara agora Ah Eu sabia que ele não era bote Gabriela Você me trollou Por um minutinho Eu achei que você era bote E Gabriela Me desculpa por ter chamado de bote Se você tá assistindo esse vídeo Mas é porque realmente Eu achei que você era um bote Não, me desculpa Eu não quis falar isso Galera E os bote Eles têm umas skins muito maneiras Eu já encontrei alguns com Renegade Cavaleiro Negro Então assim A gente tem que suspeitar de tudo Que é bote Entendeu? Ainda mais com um level assim baixinho Mas tá difícil Eu tô achando uns players aqui Que eu não sei se a gente vai encontrar bote Botezinho, botezinho Eu quero te dar uma vitória Vem aqui comigo A gente caiu em bosque choroso E fechou novamente em bosque choroso A gente tá com muita sorte, não é? Mas será que a gente não vai encontrar nenhum bote? Ai, olha só Caiu um balão bem aqui pertinho de mim Eu vou ficar aqui pra ver Eu acho que vai vir um bote pegar esse balão Então, olha lá Eu já acertei Tem um cara vindo ali Não diz que ele é player, por favor O bote não iria ficar escondido assim Vem aqui, eu quero ver se você é bote ou não é, cara Ele tá escondido no mato, galera Com certeza ele não é um bote Não, mano, não Com certeza ele não é um bote Ele joga bem Ah, ferrou pra mim Agora aqui na árvore Eu tenho como construir, né, meu amigo? E aí, beleza? Ué, o que eu tô caindo com um cara Dessa altura aí De jogabilidade comigo? Era pra eu cair com um botezinho, velho Ah, mano Aí é inacreditável Uma coisa dessa Eu caio com um cara Que joga tão bem assim, mano Pera Que tem que dar boa essa partida Eu não posso morrer pra um cara assim Eu falei pra vocês que é mais difícil Que eu encontro muito mais player E essa é a verdade Patinho, patinho Vem aqui pra morrer pra mim Ele tá comendo peixe Miserento Sai dos peixes agora Mais um tiro Ele morre Pera aí Ah, ele tá fazendo edição Oh O cara joga bem Mas eu jogo mais que ele Tá me zoando, velho Deixa eu me curar aqui rapidinho Tá brincando comigo? O cara quase me matou Se ele era um bote Ele é treinado pela CIA, cara E eu não vou sossegar Enquanto eu encontrar esse bote Botezinho, botezinho Vem até mim Tô ouvindo briga Opa Que é isso? Você tá até jogando coisa em mim? Ali, ó Será que é um bote? Eu atirei assim Só pra ver se é bote Ai, vai, vai, vai Ai, que tiro de ninja Seis pessoas Será que eu vou encontrar o bote? Bote, 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 bote Por favor, botezinho Apareça, por favor Vamos fazer nosso teste de bote A gente vai ruxar E vamos ver Se ele construir mais que uma coisa Fizer uma construção assim Do ninja A gente até já sabe que não é Que é pessoa E não é bote Peraí Cadê o cara? Aqui, ó Opa Mano Ai Mano Nossa, velho Opa Por mobile Eita Chicos – mo Mic Hum Tchau, tchau.